Música Oi galera, trazendo aqui pra vocês aí mais um vídeo de Skywars, ok? E bom mano, velho, eu tô aqui nesse novo servidor que a playerzinha lá da Team Se vocês não sabem aí, eu tô na Team, chamado Team PE, ok? Família PE Ela passou esse servidor, e mano, bora ver aqui se eu consigo ganhar Porque mano, quando eu posto vídeo Skywars, velho, meu Deus do céu A galera acha que eu sou horrível, que eu não sei jogar, que eu só ganho porque eu tô acostumado com servidor Que não sei o que, e isso tudo é verdade Mas agora eu tô aqui pra provar ao contrário, ok? E eu vou ganhar um servidor que eu nunca vi na minha vida E vamos aqui, beleza? Deixa eu já pegar meus itens aqui Beleza, tranquilo, vamos ver se tem gente aqui Nossa mano, as ilhas é bem pertinho Olha, tem um bauzinho aqui, vamos ver esse bauzinho aqui Ó, capacete de... Mano, eu tô fud... Mano, não é culpa minha, velho O jogo me dá fudima praticamente É que eu faço o que? Calma, deixa eu dar uma olhada Parece que tem gente pra cá, ó Tem gente pra cá, galera, tem gente pra cá, tem gente pra cá, mano Meus blocos estavam sumindo, mas tranquilo Bora ver se tem gente no meio Não, não tem gente no meio Vamos aqui de shift mesmo Tranquilo, de shift, calma Mano, aquele cara tá olhando pra mim, velho Ele vai me derrubar Aquele cara tá parado Eita Oxi Mano, o cara tá mais bugado que... Ah, vou ir pro meio, velho Eu não achei um PVP lá no meio Será que esse servidor tem dano de queda? Vamos descobrir agora Não tem dano de queda, galera Não tem dano de queda Tranquilo, vamos aqui, mano Mano, o cara vai vir aqui, velho Calma Tem balto no meio Não tem nada, mano Os baldos no meio é uma merda Eu tô de boa, galera Eu tô tranquilo Epa, isso aqui é bom Tá aqui o fudima, né Pra enfrentar o cara aqui É um servidor... Eita Cai, filha da mãe Vamos lá ficar parado, galera Eu vou esperar ele cair pra vir... Eita, eu tô num buraco Eba, eu tô num buraco Eu vou morrer, mano Eu tô vendo isso Não, eu tô num buraco, não Sai Mano, aquele cara não vai pular aqui, não Eita, ele pulou Eu acho que ele pulou, galera Não, ele tá fazendo uma casa lá em cima Ele quer brincar de casinha O que ele tá fazendo, irmão? Mano, eu vou lá matar aquele cara Sério, na moral Quero muito matar aquele cara Mano, mano O cara não sabe jogar o pé aqui, meu fete de bolo Ele não vai pular aqui Ele é covarde Calma aí, coloca esse aqui no pente Vamos subir aqui Mano Vou matar esse cara Eu vou rir muito na cara dele, velho O que você tá fazendo, irmão? Mano O que o filho da mãe tá fazendo, velho? Sai daqui Sai Cadê ele, velho? Eu não tô vendo ele E aí, tranquilo? Desce daí, seu filho da mãe Tô tentando gravar um vídeo aqui, mano Se você não se importar de Descer aqui Ou me matar Ou fazer alguma coisa Porque eu tenho mais coisa pra fazer da minha vida Eu tô até bugado, irmão Ah, ele quer pular em cima de mim, ó Eu corro pra cá e vai fazer o quê? Que cara idiota, irmão Vai ficar nisso até quando, meu filho? Vem O que que você quer, velho? Pula Isso, pula Mano, o que que esse cara quer, velho? Ih, pulou, 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 pulou Eita, abriu o baú Eita, abriu o baú Eita, abriu o baú Eita, abriu o baú Eita, que ela abriu o baú Eita, que ela abriu o baú Eita Matei Viu? Mano, o cara fez tudo isso Pra vir pra mim E morrer, velho Na moral Vamos pra próxima partida, mano Galera, vai começar aqui Mais uma partida, beleza? E aí eu tô jogando aqui sem kit, mano Sim, é o que eu provo esse desafio pra mim De ganhar aqui sem kit, beleza? Eu não quero kit Kit é pra fraco Kit é pra easy Então a gente vai ganhar sem kit nenhum Beleza? Deixa eu pegar aqui já essas coisinhas Me equipar Descer lá embaixo Porque, velho Aqui eu tô sem armadura, mano Não tem o que eu fazer Ou eu desço lá embaixo e me equipo Ou eu morro igual uma merda Tá ligado? Então vamos pegar aqui Ah, já tem cara aqui, irmão Já tem cara aqui Já tem cara aqui O cara só vem aqui pra morrer Que cara idiota, irmão Que cara Já tem outro cara aqui, mano Como assim? Não, não tem Eu tô viajando Mano, os cara vêm até mim pra morrer É sério isso? Vou nem falar nada, galera Vou nem falar nada Vamos aqui nos equipar Padrão Coloca isso aqui aqui Beleza Vamos dar uma olhada aqui Como é que tá a situação aqui em cima Os dois caras brincando de De sei lá o que Vamos lá brincar com eles Eu quero ir lá brincar com eles, mano Quero muito ir lá brincar com eles Vocês não estão ligados Olha, 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 olha Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá na cabeça Não Filha da mãe da flecha Bugou Flecha desgraçada Não buga não Tá lagado, irmão Tá lagado Não tem como eu jogar Mano, eu vi um cara pra lá, velho Calma aí Calma aí Padrão Vamos vir aqui Quem que morreu? Eu nem vi quem morreu Eu vou acabar Mano, eu vou morrer Com isso aqui bugando Tá ligado Você vê o tanto que Eu sou azarado Calma aí Vem aqui Vem aqui, bloquinho É nóis E aí, amigão Tranquilo? Você tá quase fodindo aí, amigo Eu sei que você tem algum efeito de poção Oxe O cara fodindo Ah, mas você vai ser combado Você vai ser combado muito Você vai ser combado hard Você vai ser combado hard Eu não vou perder pra você Você tá roubando Você tá roubando Eu não vou morrer pra você, velho Você roubou Você pegou item criativo Isso é feio Tá, beleza A gente tá tranquilo É, eu tenho que ir pro meio agora, né Se eu quiser ganhar isso aqui Eu tenho que ir matar o resto das pessoas Beleza O bloco tá bugando Não posso confiar nos blocos Vamos pular aqui Tem alguém pra cá Mano, não tem ninguém, velho Então vamos continuar aqui Colocando o bloco Daquele jeito Beleza Beleza Eu tenho que acabar logo com essa partida Eu tenho mais coisa pra fazer Beleza, beleza Tem um cara aqui no meio Provavelmente, né Deve estar me esperando aqui Não, não, não Opa, achei você, amigão E aí, amigo Tranquilidade? Tranquilidade, irmão? Tranquilidade? Eita, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer O cara é bom O cara é bom O cara é bom Não, o cara tem espada de Dima Não é que ele seja bom Morri, velho Eu morri Mano, eu morri Galera, eu espero que vocês tenham gostado E na última aí não deu Porque o cara tá com espada de Dima, mano E eu com armadura mais merda que existe Então não deu, ok Eu espero que vocês tenham curtido Mano, se vocês gostam de Skywars Mete o dedo no like, beleza? Mete o dedo nesse like Até o próximo vídeo Passa aí nos participantes da nossa team Porque foi a playerzinha que me indicou o servidor Até o próximo vídeo Valeu Valeu E foi